Resumo do dia, apresenta O povo opina Como o senhor avalia essa decisão do presidente Temer de deixar para os estados e municípios legislarem sobre a reforma da previdência? O senhor acha que mudou alguma coisa? Melhora aí? Eu acho que continua do mesmo jeito. São só manobras para tentar enganar a população, então cria essas manobras. Mas eu acho que não muda nada não, continua tudo do mesmo jeito. Eu acho que é um posicionamento correto porque ele respeita a autonomia dos municípios. O problema é que quem vai acabar pagando a conta, esta conta da previdência, vai ser o funcionário privado, a iniciativa privada. O que você acha dessa decisão aí do presidente Temer de deixar para os estados e municípios resolver a questão da previdência? A previdência hoje, não só hoje, como há muitos anos, ela vem sendo sucateada e é defasada. No meu entender, a previdência hoje no Brasil, ela encontra-se em total... Na UTI. Na UTI, já passou da hora. Essa reforma aí já deveria ter acontecido há muito tempo. Agora, a forma como está sendo conduzida, se vai favorecer certos setores ou não, isso só a prática nos dirá. Então você acha que mesmo ficando a cargo dos governadores e do prefeito, não muda muita coisa não? Acredito que não. Tem que haver uma intervenção popular do povo, não só dos poderes. Não, eu acho que muda sim. Porque aí cada prefeito, cada governador, por exemplo, terá uma lei própria onde será criada a sua lei. E um estado vai ser diferente do outro. Uma vez que a lei é igual para todos, eu creio que a responsabilidade deve continuar assim com o Michel. O presidente Temer jogou aí a responsabilidade aí para os prefeitos e governadores com relação à previdência, à reforma. Você acha que isso muda alguma coisa, vindo para os estados tomarem essa decisão ou não muda nada? O que você acha disso? Na verdade, é um assunto que tem que ser estudado, né? E se ele for divulgado, for melhor ampliado, é válido. A tentativa é válida para resolver esse problema. Simplesmente eu acho que interfere na competência, né? Ou se tratar de lei federal. E na minha visão como eleitor, como cidadão, nós povo temos que fazer valer a Constituição, que diz que o poder emana do povo. Então nós temos que ir para as ruas, nós temos que bater em cima e contestar. E particularmente eu não concordo com essa reforma. O presidente Temer jogou aí para a mão dos governadores decidirem sobre a reforma da previdência. Você acha que muda alguma coisa isso aí ou continua do mesmo jeito? Na verdade, o que se percebe é que ele tirou a pressão do governo federal e passou para os governos estaduais, né? Vamos ver agora como que os governos estaduais vão se sair, porque da mesma forma que o governo federal está sofrendo pressão, logicamente que nos estados também ocorrerão, né?